A conquista em Manaus era uma questão de honra, pois este mesmo grupo, ano passado, teve apenas uma vitória e quatro derrotas, sendo rebaixado para a segunda divisão. Às vezes você tem um momento de derrota, como foi ano passado, mas acho que é melhor você construir o seu caminho através dos seus erros, que é muito mais gratificante você aprender com os seus erros, que apesar de você aprender muito mais do que realmente só com as vitórias. Com o título da segunda divisão, o Pará está de volta à elite do voleibol brasileiro na categoria Infanto Juvenil. O troféu é exibido com orgulho, porém, aumenta a responsabilidade já para o ano que vem. Na primeira divisão, a competição se torna mais forte, nós vamos pegar a elite do voleibol brasileiro, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outras, então a luta é mais forte, a gente tem que ter uma preparação melhor, bem dizer, com o tempo dobrado em relação ao que foi esse ano. Com a conquista, a Federação Paraense de Voleibol espera contar agora com o apoio, pois a disputa em Manaus foi com recursos próprios. A gente tem mostrado bastantes atletas em todas as modalidades e a gente também foi contemplado com duas atletas do infantil que foram convocadas para a seleção e isso demonstra o grande valor de material humano que o Pará tem. A gente tem mostrado bastantes em todas as modalidades e a gente também foi contemplado com duas atletas do infantil que foram convocadas para a seleção e isso demonstra o que foi esse ano.